A ideia de criar um meliponário aqui no museu é antiga dos diretores do museu. A gente já tinha pensado que seria interessante por ser um espaço de visitação. A gente tem coméias espalhadas em diferentes contextos, então esse é o meliponário principal. A gente tem no jardim sensorial, com espaço onde as pessoas podem experimentar, tocar e cheirar, que entram nesse contexto também de você ter contato olfativo, no caso, com as abelhas. E nas trilhas também a gente tem outras coméias que estão espalhadas, que vão fazer parte futuramente de uma trilha relacionada às coméias de abelha. A importância de ter isso no museu, além de aproveitar o interesse do público e de já ser um espaço de visitação. A gente já tem os visitantes que já chegam querendo conhecimento. Eu acho que pelo momento também de a gente observar as veiculações na mídia, o problema que as abelhas em geral enfrentam, o desaparecimento por causa das atividades humanas. Então acho que é um momento adequado para trazer isso na pauta e favorecer os trabalhos de educação ambiental. A maioria das pessoas, quando você fala de abelha, a primeira impressão que ela tem, além do mel, é o medo de ser ferroado. Então quando a gente fala de preservação de abelha, a gente tem que demonstrar que a gente tem espécies que não tem nenhum tipo de risco de manutenção. Os meliponários têm essa função. A maior bandeira é a educação ambiental para elas verem diversas espécies, desde as mais pequenininhas, as mais ou menos grandes até as grandes, que não representam nenhum tipo de risco e esse tipo de experiência ela só tem num local que é criado para essa finalidade. São abelhas que não vão morder, não vão enroscar no cabelo. E aí quando a gente fala de preservação num conceito de tranquilidade, onde a abelha não representa nenhum risco, é muito melhor para a criança, para o adulto ou para o idoso. A importância da abelha sem ferrão ou até com ferrão no mundo é tão grande que a ONU instituiu o Dia Mundial das Abelhas. No dia 18 de maio é comemorado o Dia Mundial das Abelhas, isso seja abelha com ou sem ferrão. Mas por que essa preocupação? Que sem abelha no mundo a gente não tem alimento. E a gente tem que entender que sem preservar isso a gente trabalha contra a gente mesmo. O Brasil tem a maior diversidade de espécies de abelhas sem ferrão do mundo. São mais de 300 espécies publicadas e não publicadas diferentes de abelhas sem ferrão. A gente tem uma diversidade de tamanhos e formas muito grande também. Então tem abelhas grandes, igual a melipona mônduri, que tem até quase um centímetro. E tem abelhas pequenininhas, igual a mirim preguiça, igual a mirim luce, que são abelhas que tem até 3 milímetros de tamanho, são muito pequenininhas. Tem abelhas que tem mais de 6 mil indivíduos e abelhas que tem até 300 indivíduos. As abelhas estão pela cidade toda. Dentro de uma meliponária a gente pode ter 100, 200, 300, 500, 600 mil abelhas. Cada uma com um quantitativo específico para cada espécie. A área do museu tem hoje mais de 10 espécies de abelhas registradas, abelhas sociais, abelhas sem ferrão. Esse número vai oscilar, porque pode ser que uma abelha não se dê bem, a gente leve para outro meliponário da cidade. Outra abelha em outro local não está se dando bem, a gente consegue trazer para cá. Então o número exato de espécies vai flutuar. Agora de abelhas são milhares, milhares de abelhas trabalhando todos os dias pela polinização da área do museu, da área do bairro, da área da cidade toda. Todo local que vai, que é pretendido como um meliponário, tem que ser realizado um estudo antes de ir em torno da área para ver se dá suporte a condições dessas abelhas sobreviverem. Então se você não tem flor, você não tem o mínimo para ela, que ela precisa de néctar e precisa de pólen. O néctar é o que ela vai utilizar para a produção de mel, e o pólen é o que ela vai utilizar para alimentar as larvas e a rainha. Então se você não tem um local arborizado, você não tem condição de criar ela sem nenhum tipo de problema, que você vai ter que suplementar com algo artificial. Então todos os meliponários em Belo Horizonte ou no Brasil, eles visam locais onde tem uma área de suporte. Aqui no museu, por exemplo, tem uma área das poucas em Belo Horizonte que tem uma área vegetada tão grande igual a essa. Música 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 Música